Oi pessoas, oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, ótimo, espero que com vocês também esteja tudo ok, tá? Mesmo com as dificuldades, mesmo porque hoje eu tô naqueles dias onde tudo dá errado, mas eu tô tentando manter meu sorriso, tentando manter minha mente de bem, né? Porque eu acho que não vale a pena a gente, por causa dos problemas, a gente acaba, né? Ficando mal e tô tentando fazer isso, por isso que eu já venho tão animada aqui pra vocês e já dizer, gente, vocês já agradeceram a Deus hoje? Vocês já agradeceram a Deus por ter acordado bem, acordado respirando, por Deus ter te dado mais um dia, mais uma chance de você correr atrás de seus objetivos, de você lutar, de você ser uma pessoa melhor, né? Então assim, gente, se não agradeceram, agradeçam agora mesmo, mesmo que deixam tudo difícil, tudo parecendo que não vai dar certo, mesmo que você esteja lutando, dando o seu máximo, e ainda assim as coisas parecem não dar certo. Mas gente, agradeçam, em meio às dificuldades, agradeçam a Deus. Deus, ele é, acho que ele é a única pessoa que pode nos ajudar, sabe? Ele é a única pessoa que merece a nossa gratidão realmente, entendeu? Porque assim, Deus, ele é o único, ele é perfeito, ele é o nosso melhor amigo, ele é a melhor pessoa que a gente pode ter do nosso lado, porque ele nunca nos decepciona, a gente nunca vai ter nenhuma decepção vinda de Deus. Então, gente, agradeçam a Deus, fiquem mais próximos de Deus, porque, gente, Deus é tudo, na verdade, graças a Deus. Cada dia mais, Deus me ensina muito. Deus, com as dificuldades que agora eu compreendo que tem que ter, não pode vir tudo fácil. Eu, mais uma vez, toda noite, agradeço. Deus, obrigado pelas dificuldades. Obrigada por, com as dificuldades, me fazer a mulher que eu sou, e cada dia melhorando, por fazer, através de todas as coisas, de todas as dificuldades, os problemas, obstáculos que o Senhor coloca na minha vida. Cada dia mais eu me torno uma mulher mais guerreira, mais forte. Então, mesmo os problemas, a gente tem que agradecer a Deus, gente, tá certo? Então, é isso, minha gente, bora que hoje é mais um dia de luta. Tô aqui, vocês já sabem como eu fico, tem hora que vem as crises e tal, mas eu tento sempre me manter bem, me manter sorridente, alegre. E é isso, hoje é mais uma luta, e com fé em Deus, segurando na mão de Deus, a gente vai vencê-la. Então, é isso, vocês aí que estão desanimados, achando que tá tudo perdido, pra mim também tá, gente, assim, desanimado, pra mim tá complicado, cheio de problemas. A loja, pra todo mundo tá assim, né, o começo de ano é assim, mais fraco, mais, assim, Deus, ele vai nos dando, tenho certeza, ele vai nos dando ali o que a gente necessita. Então, isso já é um motivo muito grande pra agradecer. Então, gente, espero que vocês gostem do vídeo, hoje eu vou postar mais um vídeo, que era pra ter postado ontem, eu não consegui, aí eu vou postar daqui a pouco já, tá? E já tô iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vlog. Vocês não têm noção de como a loja tá limpa ontem, eu e mãe limpamos a loja inteira, lavamos, mãe lavou vitrine, olha, levei aqui, ó, ó, meu Deus, é aqui, chega. Levei a cortina pra lavar, ó, tá bem limpinha, bem limpinha mesmo, acabei de colocar. E, gente, vocês sempre falam, Mari, você tá colocando do lado avesso da cortina, mas não é, gente, ó, é porque ela tem essa coisinha e aqui do lado que fica pra dentro do provador é que é avesso, ó, aí não presta pra colocar pro outro lado, ó, tá vendo? Que ela tá do lado certo, é porque ela é assim mesmo, ó. E é isso, já tô aqui, né, olha o corpinho da mulher. Gente, eu já estou chegando nos 60 quilos, sim, 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 sim. Já são os 61, mas já tô quase chegando nos 60, beleza? Então, olha só pra vocês verem mais um pouquinho de resultado em questão da minha dieta. Comecei a academia de novo porque, minha gente, não, o corpo tava... Eu digo, não, tem que voltar. Aí voltei pra academia. Olha só. Tô aqui com essa calça que eu amo, que é de um fornecedor da lista. Eu amo essas calças. Olha só, gente, tô muito satisfeita, muito feliz, gente, muito feliz, muito feliz. Muito feliz mesmo, apesar de tudo, tô tão feliz. E é isso, olha só o corpo da bicha. Tá lindo, não tá azuis? É isso, e também, gente, vocês que querem adquirir a lista, que me mandam mensagem sempre, pedindo o link, eu sempre deixo o link aqui na descrição, então, se vocês também querem mudar de vida, mudarem totalmente de vida, assim, questão de você mesma, de se sentir bem, de querer voltar, se sentir bem com o seu corpo. Se você não está satisfeito, se você não está feliz com o seu corpo, gente, eu te convido sim. É uma dieta que eu comprei e que, assim, é um precinho muito bom, mas muito bom mesmo. É quase nada comparado ao que ela pode te oferecer. Então, vão no link, gente, e adquiram. E façam a dieta com foco, tudo direitinho, gente, que vocês conseguem, vocês conseguem. Já são quase 25 quilos perdidos, gente. 25 quilos, vocês acham que é pouco? Não é. É muito quilo. É muito quilo mesmo, como dizia, é muita gordura perdida. Olha só, gente, pro meu corpo, quem me conhece sabe qual era o meu corpo. E olha só hoje, eu fico muito satisfeita. Então, hoje eu uso 38 e até 36 dá pra mim. Coisa que eu usava 44 e 46, minha gente. Juro por Deus, vocês que acompanham aí sabem. Mas bora lá, porque eu já estou muito conversando demais, né? Bora lá, vamos... Ó, deixa eu mostrar logo. Aí eu arrumei todas as t-shirts ali, eu tenho poucas. Também quem quiser fazer pedida, é só mandar mensagem. Aí limpei tudo. Gente, olha como o chão está limpinho. Apesar das manchinhas que não saem, né? Que foi da construção, ó, tem várias manchinhas no chão. Mas, ó, está bem limpinho. Limpamos tudo ontem, foi limpou a vitrine. Hoje eu vou trocar a vitrine. Aí, vou fazer provador agorinha, porque dessas peças novas que chegaram. Aí eu tenho que arrumar aqui, ó, porque caiu aqui o negócio. Aí vou fazer provador de vestido e os macacão hoje. E, tipo, blusas que chegou, novidade. E é isso, olha só, gente. Agora só tem duas dessa. Vendeu todas. Só tem essas duas e não vai ter reposição essa semana. Eu estou triste por isso. Mas é isso. Gente, olha só. Já coloquei aqui esse macacão. Coisa mais linda. Estou apaixonada. Olha como ele é bem folgado. Ele está um pouquinho amassado ainda. Ó, o comprimento dele é bem para usar com rasteirinha. Não é aqueles bem grandão. Aí vem com bolso. Olha só, bem folgadinho. Gostei. Para quem gosta de peças bem folgadas, ó. Bem confortável. Gente, olha só. Agora ele na opção preto. Lembrando que todos são dos meus fornecedores da lista, tá certo? Olha só. Ele vem com o zíper aqui na frente. Que aí dá uma facilidade de... Mas olha só. Não dá para ver nada. Deixa eu ver se consigo mostrar. Ó, não dá para ver nada praticamente do zíper. Qualidade muito, muito boa, gente. Aí olha só como ele é o preto. Espero que esteja dando para vocês verem. Gente, olha só que perfeição. Estou apaixonada por esse modelo. E o preço, vocês não têm noção do preço que eu paguei nesse macacão. Sério, olha que coisa mais linda. A estampa está perfeita. Ele veste super bem. De muita qualidade. E sério, vocês não imaginam o preço que eu paguei nesse macacão. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que perfeito. Sério, olha só. Presta atenção aqui no tecido. Olha só as costuras. Vem com o bolso, o cintinho. Ele está saindo a R$129,00 aqui na loja, ó. Mas estou ganhando mais do que 100%. Então para quem quer vender ganhando 100%, vocês venderiam por R$100,00, tá? Para vocês aí já terem uma noção de preço que eu paguei nele. Olha que linda. Estou apaixonada, gente, por esse. Vou vestir outra estampa para vocês verem. Então, gente, ó. Veio essa estampa também, que é bem linda, ó. Esse ficou um pouquinho mais folgado para mim. É o tamanho M esse. Mas também perfeito, né? Ele veste muito, muito bem. Ele pareceu uma alfaiataria. Vem com bojo, tá? Vem um cintinho, um bolso. Também é forrado, viu? E olha que perfeição, gente. Gente, olha só que modelinho. Mais lindo. Amei esse macacão. Já queria para mim, bem gostei. Vem com cinto, tem bolso na frente. Olha só. Bem perfeitão. Achei lindo. Olha isso. Veste muito bem. Ele vem forrado, tá? Para ver o forro aqui, ó. Muito, muito lindo. O que vocês acharam? Olha que pena que não dá para mostrar bem. Ó. Adorei. Gente, olha só que lindo que está esse vermelho. Perfeito. Olha só. Deixa eu afastar um pouquinho. Ele é mais comprido, ó. Ele fica arrastando um pouquinho. Aí dá para usar com salto. Olha só que perfeito. Estou apaixonada. Eles vestem muito bem. Vem com bolso. Olha só que lindo, gente. Gente, muito perfeito. Amei. Ó, bem folgadão. Do jeito que as meninas amam, né? Quando é assim, folgado na parte de baixo. E olha que lindo. Gente, agora olha só esse vestido como veste bem. Bem perfeito. Perfeito, perfeito. Ele vem com a faixinha, ó. Tem uns botãozinhos aqui, encapado. E olha como ele veste perfeitamente. Estou apaixonada. Um comprimento bom, ó. Muito, muito lindo. Lembrando que esse fornecedor faz parte da lista. Esse aqui também está R$109,99. Eu estou ganhando mais do que 100%, tá bom? Então é isso. Olha que lindo. Deixa eu baixar para vocês como ele veste na parte de trás. Gente, perfeito, perfeito. Veste muito, muito bem. Eu amei. Minha dinta, agora olha só que lindo que está esse. Esse é um tamanho GG. Olha, bem lindo. Bem com a faixinha. É quase o mesmo modelo. Eu achei muito, muito lindo. Ele é de alcinha, ó. Tem esses detalhes aqui na parte de cima. E olha como veste bem. É porque ele está um pouquinho folgado para mim. Ó, mas olha só que lindeza. Gente, deixa eu mostrar esse modelinho. Já ignora porque ele está enorme em mim. Ele é um tamanho GG, minha gente. Olha como ele está folgado, tá vendo? Mas eu tinha que vir aqui mostrar como ele veste. Gente, olha que ele não veste o meu tamanho. Mas imagina uma pessoa que usa o tamanho dele. Olha só esses detalhes. Ele é muito chique. Muito chique. Gente, eu estou vendendo por R$119,00. R$120,00 aqui na loja, vendo 100%. Olha que lindo. Ele é forrado por baixo. Vem com bolso. O tecido maravilhoso que já dá para vocês verem. Acabamento perfeito, ó. Acabamento real, perfeito, gente. E esse aqui também faz parte da lista. Uma pena que está bem, um pouquinho amassado. Mas vamos assim mesmo. Olha só como ele é, gente. Bem folgadão. Ó, com forro aqui na parte de baixo. Bem com esse cintinho. Gente, olha que charmoso. Tamanho GG. Sim. É tão difícil de achar essas peças de tamanho GG assim, bem lindas. Esse aqui vai sair rapidão. Olha que lindo. Estou apaixonada. Ele eu trouxe em três cores. E eu achei a coisa mais linda. E olha que não é meu tamanho. Imagina se fosse. Gente, olha só. Acabei de colocar a blusinha aqui. Do fornecedor da lista novo que eu falei para vocês. Olha como elas vestem muito bem. Eu estou apaixonada. Agora na loja só tem essa preta e a vermelha que eu vou fazer provador. E coloquei aqui com esse shortinho goldê que ficou a coisa mais linda. Olha só. Só que essa blusa é linda. Ai, meu Deus. Tenho que me segurar para não pegar. Porque eu amei a preta. Gente, olha como são lindas. Sério. Muito perfeitas. Vixi agora a vermelhinha com a calça. Uma calça preta, ó. Estou apaixonada. Olha só os detalhes da blusa. Que perfeita. Perfeita, perfeita. Para adquirirem a lista, tá, gente? Que tem o fornecedor tanto da blusa quanto da calça. É só vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Minha gente, depois de provador eu fiz bastante roupas, ó. Aí olha só. Ainda tem mais aquele monte. Aí vou arrumar tudo. A gente já acaba cansada e ainda tem que arrumar. Mas vou arrumar para mim. É um saco. Estou morrendo de fome. Gente, estou aqui na luta, ó. Estou separando um pedido das t-shirts. E ali já tem outro separado. Ainda falta cinco para mim colocar aqui. E esse aqui é outro. Eu já fui no correio, já enviei um. Aí estou separando esses dois, tá? E, ó. Ainda temos. Para vocês que quiserem ainda fazer o pedido de vocês, é só entrar em contato comigo. Vou terminar aqui. A loja já está bem arrumadinha, graças a Deus, gente. Hoje tivemos umas vendas. Até me alegrei mais. Mas olha só, graças a Deus. Oi, gente. Vim aqui só finalizar esse vídeo, esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Vim bem rapidinho. Gente, vou pedir desculpa aqui para vocês. Eu tirei uns dias para me descansar. Até porque vocês estavam. Mari, tira uns dias, pelo amor de Deus, e vai descansar. Acabei fazendo isso, gente. Tirei, acho que, de sábado. Trabalhei até sábado. Aí domingo, segunda, terça e quarta. Quatro dias eu tirei para mim. Ficar bem tranquila em casa. Relaxei muito. Estou aqui. Outra pessoa. Já estou aqui na loja, né? Voltamos aí. E é isso. Deixa o like aqui para me ajudar. Se inscreve no canal também para ajudar a gente a crescer ainda mais. E deixa eu falar para vocês. Provavelmente, em breve, já vai ter um outro fornecedor aberto aqui para vocês. Então, fiquem ligadas no vídeo. Deixa o like para me ajudar, que eu juro que eu vou me esforçar para trazer bastante fornecedor aberto para vocês.